Fala galera, beleza? Mateus Garagenário, estamos aqui começando mais um vídeo E hoje pessoal, mais um vídeo aqui no depósito da Gênesis Logística Reversa Pra quem não conhece, tá esse aqui o depósito da Gênesis Onde é um ferro velho que você mesmo pode entrar aqui e retirar as peças no carro Então hoje nós viemos aqui fazer uma visita porque chegou carros novos O terreno aqui é bem grande, tem mais de 600 carros aqui dentro Tem bastante vídeo no nosso canal aqui no galpão Mas hoje chegou novos carros e nós viemos mostrar os novos carros que chegaram aqui Beleza? Então vem comigo nessa caçada, fica até o final do vídeo Que você vai gostar bastante dessa nossa caçada aí Então, bora lá! Então é isso aí pessoal, ó, começando aqui pela frente, né? Desde os carros que estão lá, desde aquele Ford Cala, o primeiro, né? Até a Ford Ranger ali, são os carros novos que chegaram Então vamos começar logo daqui em ordem da frente lá pra trás, né? Tô vendo que chegou bastante Gol, Peugeot, Tipo aí, tem Santana também Vamos ver se tem alguma Unozinha Eita, tem uma Unozinha quadradinha do modelo mais novinho ali, né? Que vai até 2012 Vamos começar aqui pelo Ford Car Galera que tem Fordzinho aí, ó, precisando peça Olha aqui Eu gosto de vir fazer caçadas pra gente tirar as peças do carro Mas hoje, nós estamos sem projeto ainda no canal Estamos à procura de um novo projeto, tá? Se você tiver ideia de algum projeto pra gente, deixa pra gente aí, tá? Manda pra gente É claro que a gente não faz projetos, pessoal, de carros que são muito caros, né? É claro que não Mas o que der pra gente fazer, a gente vai fazer Eu tava pensando numa Unozinha, assim O que vocês acham? Eu gosto Cara, esse Ford Car tá muito ruim Mas... Caraca, esse aqui tá muito podre, pessoal Chega, criou planta Olha aqui Esse aqui vai pegar peçazinha mesmo pequena Coisa boba Tem planta aqui dentro Peugeotzinho 206 Calotinha novinha Galera que tá procurando um joguinho de calota O joguinho de calota desse carro aqui não é barato, tá? O jogo original O joguinho tá top Olha o somzinho que tinha de mala aqui, ó Levaram os alto-falantes já Deixaram só a caixa Ficou no tempo Apodreceu tudo Vamos lá É, tá com as quatro calotas E tão inteiras, tá? Não tão nem arranhadas Vamos ver o que tem aqui dentro Tem um guarda-chuva Guarda-chuva parece que tá novinha Parece Vamos pegar aí O sol desse aqui, filho Então acho que eu não vou usar Não sou bobo Vou ter que descobrir como é que é mais raro isso aqui Uns cortezinhos aqui também Olha, meu filho Como é que abre isso aqui agora? Tô te falando que eu vou usar isso Ah, moleque Agora sim, ó Na sombrinha Ó, o que que eu achei dentro do próprio ferro, velho Ah, isso aqui que é bom, ó Já tá muito cara Aqui em Nova Iguaçu Hoje não sei nem quantos graus deve estar Mas tá brabo Botei até chapéu hoje Eu não gosto de usar chapéu Mas olha isso, pessoal Os cortezinhos também aqui, tá? Motorzão CHT É o motor do meu carro Vamos ver o que que tem de bom aqui É álcool esse motor Que tem um reservatóriozinho de gasolina aqui, né? Tem até bateria Difícil esses carros vir com bateria pra cá, tá? Quando chega aqui A maioria deles já estão sem bateria Esses carros são o quê? São carros apreendidos, notificados Eu não sei bem o que é ainda Painelzinho Esse aqui tem relógio Cara, tá muito quente aquele carro Essa Uno aqui também, cara É Uno não Essa aqui é uma Elba Olha a Elbazinha Como é que tá Caraca, tá tudo podre aqui A caixa de ar, ó Ó Esses bancão Essa deve ser aquela CSL CSL era o modelão mais top Olha como tá aqui, cara Eu acho que era a CSL, sim Tem uma palhozinha aqui também A Unozinha aqui, quadradinha É um modelinho desse aqui que eu quero montar Só que eu quero montar aquele frente alta Sabe qual é? Aquela frente alta Aquela frente diferenciada Lanterninha original, ó Só que já tá quebrada Tem aqui uma Ipanema A gente já teve Cadete Tá em Ipanema Esse aqui é 1.8 Dá pra ver ali Deixa eu arrancar o cilindro de NV Outra Unozinha aqui também, ó Pneuzinho tá novinho, cara Mas é remote E Já tá oval Mas os quatro pneus parecem que tá novinho Porque os do lado de cá tá novinho Vamos ver esse lado de cá Aí Esse aqui também tá Novinho, ó Só que é tudo remote, né? Os da frente não tá, não Essa aqui já tá mais inteirinha, ó Essa aqui, ó Essa aqui já tá mais bonitinha E essa aqui Parece que botaram Ó o pneuzinho 3 também, é novinho Essa aqui parece que já botaram O volante tá mais moderno nela Tem alguma coisa aqui dentro Essa aqui já deve ser aquelas últimas 2003 Por aí Aqueles últimos modelos Já é motor Fire, ó Essa aqui deve ser 2003 Por aí Vamos ver se tá A ver aqui pela identificação Muito sujo Esse aqui é um motorzinho Fire, já, ó Motorzinho muito fácil de mexer, pessoal Muito tranquilo o motorzinho Esse carro aqui Santanão também, ó Olha que Santana top Não sei nem que motor tem esse troço Já dá pra ver aqui que era esse táxi, ó Amarelinho Aparece no fundo da pintura E tá aí Ó Olha só, hein Ó o que eu arrumei dentro do carro Aqui, ó Fiatzinho tipo Aí, ó Quem tem um É o Fogaça Aí, ó Como é que tá? Fiatzinho tipo também é um carrinho, cara Interessante O pessoal corre um pouquinho dele Por conta de motor, né E tals Mas aqui, ó A porrada que tem no teto aqui também Escortezinho Aí, ó Tem um monte de prego Grande, madeira Dentro desse carro aqui Esse carro é de algum carpinteiro Golzinho bolinha Tinha que ter o quê? Um Volantinho da Paraty Surf Isso aí já é de lei Nesses carros Ó o Golzinho G4 É um carrinho que eu gosto também Gosto muito desse modelo aqui Do G4 Fiat ideia aqui Com motorzão 1.8 GM, né É o motor da GM É o mesmo motor que equipa aí o Meriva Entre outros carros Fiestinha Unozinho quadradinha Ó, essa aqui Também tá com um volantinho Mais moderno Tem ar-condicionado Painelzinho do mais moderno Então esse aqui Já é do finalzinho aí Desse modelo aqui Tá Já é do finalzinho Vamos ver se a gente consegue Abrir aqui o capô Motorzinho Fire também Tá vendo? Já é do finalzinho E o ar-condicionado dela Tá bem ali ainda Outra unzinha quadradinha Aquela palha Que eu tinha mostrado Vamos passar aqui pra trás Ó Monzão Ó que top Todo podre Ó Tem planta nascendo dentro também Essa aqui já é uno Mais moderninha Essa aqui é de 2004 Pra frente Ela vai de 2004 Até 2012 Esse modelo aqui Né Com essa frente Muda o logo da frente É claro Muda algumas coisinhas aí Se não me engano A grade da frente Muda pouca coisa Mas é um modelozinho Que fica bastante tempo Na Fiat aí E é um modelo Que eu curto bastante também Esse painelzinho Essa aqui já não tem ar Essa aqui é básica Tá Mas é um bom carro Outra unzinha aqui também Quadradinha da antiga Palho Caraca Olha a palha Branca ela tá preta O ideia Que eu tinha mostrado Eita meu filho O guarda-chuva Tá querendo dobrar aqui Mas não dobra não Ó Vido todo trincado Cara Eu me amarro Nesses carrinhos aqui Cara Tem gente que fala A mim que esse carro É horrível Mas eu gosto dele Achei ele bonito Fácil acho que De dar uma modificada Nele Esportizão 16 válvulas Golzinho Bolinha Opa Quase o guarda-chuva Ficou ali Peugeotão Invocado Ó A manterna dele Do Mid-Hour-Speed Underground 2 Olha isso Rodinha do Kicksilver Vamos ver se ele tem O interior do Kicksilver Não Já foi modificado também Botaram o couro No interior desse carro Bolinha Bolinha Esse aqui é o G3 né É o G3 E a unuzinha quadradinha Com roda de tempra Mostrar essa unuzinha Aqui por dentro Vamos ver como é que tá Eita meu filho Deixaram a sandália Até pra trás Volantinho feio Fiestazinha Aqui a outra Uma daquela quadradinha Olha aí Ó Essa aqui ó Tá até com a escada no teto Já vem completa Essa aqui já vem pronta Pra maldade Motorzinho Fire 1.0 Vamos Esse aqui é um Zetec Acho que é Esse aqui tá mais inteiro Os banquinhos tá novinho Bolinha ali também Outro G4 aqui Não Essa aqui é uma Paraty G3 Paraty G3 Vai levar os bancos da frente O volante Algumas coisinhas Painelzão com RPM Bonito esse painel A rodinha do Do Gol Selle aqui Na traseira aí Essa rodinha aqui É igual a do meu carro Eu que mudei né Mas é igual Peugeotzão aqui também 106 Com as rodas do 307 Pelo menos uma tem aqui Essa roda do 307 Esse aqui é um Mazda Eu acho Eu acho que é um Mazda Esse aqui é um carro difícil de ver Rodando pelo menos Não Eu achei que era um Mazda Parece muito Mas a roda é da Hyundai Será que troço de carro é esse? Hein? O que vocês acham? Deixa pra gente aí pessoal Nos comentários Que cara Esse aqui é difícil de ver É Hyundai mesmo É Hyundai Os bancos desse carro Deve ser confortável Pra cacete Vamos ver se o troço tá aberto É Não é um carro feio É um carro bonitinho Até por dentro Parece ser simples Mas Bonito Pro Carrete já viu Unozinho quadradinho Aqui também Outra Unozinha aqui A Uno tem bastante Essa aqui também é do modelo Marnot Do 2004 a 2012 Palio Aqui também Aquela Deixa eu te mostrar pra vocês Os ponteiros parou tudo no alto De combustível Ah não Não foram todos não Essa aqui também não tem ar Também é básica Uma range aqui Essa range acho que já tava aqui Essa aqui também Ah esses carros aqui já estavam Esses aqui Esses aqui já estavam aqui Já me lembro deles Já gravei Tem vídeo deles aqui No nosso canal Essa aqui é uma Hilux É essa buzina desse carro aqui Que eu peguei e botei no meu Gol A buzina ficava aqui no cantinho Eu acho Eu não me lembro Mas acho que ficava ali naquele cantinho Ali Ó Um Golzinho quadradinho aqui Aí Fogaça Esse aqui é igual o teu Olha aí Que maneiro Placa lá de partir de Alferes Cara Ou lugarzinho longe Já comprei um carro de lá também Uma vez Maneirinho A gente tá inteirinho Tava inteirinho Pelo menos né Depois que quebraram ele Esse aqui deve ser motor AP já Eu acho Se tiver com motor Rodinha do bolinha Então Frente quadradinha Aí o motorzinho AP já Motorzinho AP Falei que era Imaginei que fosse Esse altinho aqui Daquele modelo primeirinho Parecia tá intacto também Quando veio pra cá Parou Mas agora já tá bem acabadinho Eu não sei o que acontece O que que tá vendo Isso aqui é tudo Parece ser É Terra Que agarra no carro Sei lá o que é Olha que rodinha bonitinha também Essa roda aqui Se eu não me engano É de uma Paraty Diferente Quem vai gostar dessa roda aqui Eu acho que é essa roda É meu amigo Helio Eu acho que essa roda Vai no carro dele Ele tem uma Paraty Que tá com essas rodas aí também Mas a dele eu acho que é quatro portas E as rodas estão inteiras Pelo menos essas duas Vamos ver as outras Essa aqui é uma CLI CL injetada E tá inteiro esse carro Cara Olha isso Como é que esse carro tá inteiro Tá bonito ele até Tá inteirinho Cara 1.8 Ó Tá com as quatro rodas E tão inteiras Ó A outra de cá também E os pneus Não estão lá Essas coisas Mas Dá pra usar ainda Deixa eu ver aqui Cara Ih Essa porta aqui Tá emperrada Foi A lado que tomou A porrada aqui Tá emperrada Mas tá inteira Olha isso Bonitinha ela Cara Vê se essas rodas aí Helio Que eu sei que você Sempre assiste os vídeos Eu acredito que é assim A mesma do teu carro É É Fire Weekend Deve ser um motorzinho 1.4 Ou A modelo Eita Essa aqui deve ser aquela 1.6 16 Ou Ah não Fire 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 16 Volos Essa rodinha Também é bonitinha Na Fiat Eu gosto Bonita Eu gosto Dessas rodas aí Carrinho maneiro Carrinho maneirinho mesmo Outra Uma nozinha quadradinha Caraca Essa aqui Tomou-lhe uma Tomou-lhe uma Porrada Aqui não é mole não Outra aqui também A bateria É o que eu falei É difícil achar Bateria nesse carro Pode estar até ruim Mas é difícil De achar O pessoal já Tira logo Bateria Para vender o casco Dela fácil Farizão aqui Já tiraram até o cabeçote Levaram o cabeçote fora Tenho maior vontade De comprar um carrinho Desse aqui Pessoal Curto muito Esse carrinho aqui Essa aqui é básica também É isso aí Cara Os carros novos Que chegaram Foram esses aqui Esse aqui também Chegou no novo também Ó Daqui para lá Já Carro que a galera Já conhecia Para a galera Que está assistindo Primeira vez No nosso canal Entra aí Você vai conseguir ver Cara Os outros vídeos Que a gente já fez aqui São vídeos interessantes Tem carros importados Aqui também É claro Olha lá Santa Fe Fusion Up TSI Tem motos Também Tá Lá para cima Aqui ó Tem uma Infiniti FX 50S EcoSport Tem Peugeot 307 Peugeot 308 Tem vários modelos Aí interessantes Cara Kia Soul Tem vários carros Tops aqui dentro Também Corolla Honda Civic BMW Mercedes Tem uns carros Aqui bem interessantes Esse carro Esse carro aqui mesmo Deve ter uns 4 no Rio Só esse carro aqui É um carro muito difícil De se achar É o chassi da Nissan 350Z Tá Esse carro Esse carro é muito top Ele é da Infiniti Mas quem faz esse carro É a Nissan Muito brabo Olha aqui Quantos carros maneiros Esse aqui é um Corolla Corolla Esse aqui é um Jetta Ó BMW Esse aqui é um É a BMW C4 Ah meu primo tem um C4 Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante Mas esse aqui eu acho que é o 2.0 Do meu primo é o 1.6 Mas tem umas coisinhas aqui ó Vai que algum detalhezinho né Que o dele tá precisando A gente nunca sabe Mas os bancos é igualzinhos É não tinha nada de interessante lá no C4 Tá E esses aqui são os carros É Mais Modernos que tem aqui no Ferro Velho E esse pátio aqui Ele vai até lá embaixo Naquela árvore lá E lotaram de carros daqui Até lá Se não me engano Ele me falou que tinha uns carros Que chegaram aqui em cima também Eu acho Eu não vou perder a oportunidade Melhor dar logo uma passadinha Dar logo uma olhadinha né Ó E aquele jogo de rodas que eu falei A do carro do Velho Eu acho que é esse aqui ó Ó Tem outro aqui ó Umas três rodas só Esse nessa aí Eu acho que é Mas vamos ver se tem algum carro novo por aqui Porque os que estão aqui eu já conheço Já vi algumas vezes antes Aí ó Vou dar uma volta aí hein A galera trabalhando aí ó Essa moto já tá aqui há um bom tempo também ó A R1200 Mas acho que tem uns carrinhos novos que chegou aqui também Eu acho Vamos ver Uns cortezinhos ali Não aquele lá já tava aí já Essa una aqui Esse golzinho Já estavam tudo aí já Cara o que tá me salvando aqui tu acredita Que é esse Essa sombrinha aqui cara Que eu achei dentro do carro Porque tá muito quente aqui cara Olha aqui O sol tá brabo O que tá salvando mesmo É essa sombrinha Esses aqui estavam aí embaixo Que estavam batidos Esse aqui eu lembro Esse aqui Esse carro não tava aqui não Esse aqui ó Esse carro chegou agora Esse 307 aqui Esse aqui não tava aqui não Caraca Cansei Mas é isso aí pessoal Videozinho Com os carros mais novos Ah deixa eu ver um paralama de uma moto Que tava aqui Deixa eu ver se Se tá aqui ainda O meu tio tava querendo Dá uma olhada aqui Ver se tá por aqui Pior que tá Tá bem ali Esse paralama aqui Olha que paralama bem acabado Antigo olha Cromadão Tirar uma foto Mandar pra ele Esse troço dessa empilhadeira Parece até o caveirão Subir na favela Olha o barulhão Caraca Mas é isso aí pessoal Hoje foi a caçada Aqui no ferro velho Foi vendo novos carros Chegar aqui Pessoal E aproveitar que nós estamos Falando de caçada De carros novos Aqui no nosso canal É Fala pra gente aí cara O que vocês acham Do novo projeto Tá Eu tô pensando em pegar Uma unozinha Aquelas quadradinhas Antiguinha Dá pra gente fazer Uma Uma reforma Lá no nosso canal É Estive já aqui no ferro velho Virou o ano 2022 Estive aqui pra conversar Com eles já Ver se ia continuar Nossa parceria E vai continuar E estamos aqui hoje Pra Pra dar uma olhada E ver os carros Novos que chegaram E acabar Aqui tem bastante uno Cara Vocês viram bastante uno ali Mas lá em cima Tem muito mais Tem muito mais uno Lá em cima Então o carro Acho que seria Muito fácil Pra gente De projeto De parte De peças São peças baratas E acho que Bem fácil De mexer Nesse carro Nunca mexi Nunca nem parei Pra fazer nada Numa Fiat Uno Mas acho que Iria ser bem interessante Pra gente Tá beleza Então deixa pra gente Nos comentários aí Nosso canal ficou Um pouco parado Agora no final do ano Mas vocês sabem Que tá faltando Um projeto O nosso Gol Já ficou pronto O BX já foi embora E Nosso Gol Agora vou ver Se eu consigo vender Ele também Agora que tenha Interessado em comprar O meu Gol CL90 Pode deixar a mensagem No nosso WhatsApp Tem tudo no descritivo Do vídeo lá Que a gente faz Uma negociação maneira Aí pra você Beleza? É um carro Que eu fiz tudo O carro tá pronto Eu vim com ele Pra cá hoje É um carro Que você só sentar E andar Documentação tá em dia Tudo bonitinho Cara, eu não vou pedir Muito caro no carro Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando Vai deixando teu like E se inscreva no canal Que é bastante importante Pra gente E fui! E aí Legenda Adriana Zanotto